Galerinhas, sejam bem-vindos ao Rudyard Feminist do Dialga! E se você gosta dele, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque se vocês não deixarem o like, o meu pai vai ficar voltando no tempo até vocês deixarem o like. É, vou ficar aprisionado no tempo. Então se você não quer ficar assim, deixa o seu like e comenta. Eu deixei o like, Dialga, não precisa voltar no tempo! E agora, papai, sabe o que eu vou falar pra você? O quê? Vem aqui bem pertinho de mim. O quê? Cacá? O que você fez? Nada? Vou embora. Tchau! Cheguei! Não gostei! O quê? Eu tenho uma cor muito feia! Como assim? Pera, eu vou voltar no tempo quando eu não era nascido. Impedi! Ai! Ai, papai, você vai me matar! Eu impedi! Eu vou voltar no tempo! Eu vou impedir de novo, hein? Não! Por que eu não posso voltar no tempo? Olha o meu poderzinho, viu? Olha o meu poderzinho! Ai, ai, ai! Filho! O quê? Você não consegue nem se controlar direito? Claro que eu consigo, olha! É assim que se faz, ó! Viu? Ah, só porque você é um pokémon lendário, você acha que você é melhor que eu! Você também é? Não sou! Não? Não! Por que não? Porque eu não gosto! Ah! Você não gosta de ser um pokémon lendário? Não! Porque eu só tenho uma cor diferente! Parece que eu tô sujo! Olha só! Ah! Ferro total! Não! Viu? Gostou? É claro que eu gostei! É claro que eu gostei! Tava bonito, não tá? É claro que tá, papai! Ficou tudo tão bonito, cheio de fe... É sério isso? Eu estou bravo! Você acha que isso ia me trancar? Eu acho! Ah, não! Que isso? Uma luzinha pros bocó aí perto! Você tá chamando quem de bocó? Não sei! Não sei! Ai, até que o Michel me avisou que o diálogo é pequenininho. Eu não sou pequenin! É bem pequenininho! Não, jo! Sempre o diálogo é pequenininho e sempre piti inquininho! Hum, você tá me chamando de chocrinho? De chocriцию. Eu não sou, chocrinho! Não é xô-lheu-lheu? Não, não sou! É xô-lheu-lheu sim! Não sou! É! Vou voltar no tempo. Não, senhor! Assim. Assim, 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 assim. Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou ser capturado, peraí. Vou ser capturado? Uhum. Mas, é tipo assim, filho. Você não pode ser capturado. Você é um pokémon divino. Não ligo. Não pode deixar o bando te capturar, filho. E aí? Eu não quero te capturar. Ah, tá onde? Tá vindo o treinador. Não tá vendo? Não. Não tá vendo ali. Aonde? Ali do ladinho, ali, ó. Eu não tô vendo, não. Ai, meu Deus. Ah, pera. Deixa eu te mostrar pra você. Viu? Você quer me capturar? Não. E você? Não. E você? Não. Olha! É algo legal. Vamos capturar ele. Isso. Captura. Me captura. Vai, me captura. Me captura. Não, ele está falando de mim. Ah, que droga. Eu não vou deixar vocês me capturar, seus humanos. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Agora eu vou achar meu filho. Ah, venha pra cá. Sai, eu quero ir embora. Eu vou ir embora. Por quê? Porque eu sou chororó. Para de ser chororó. Não. Você só vai ser livre quando você conseguir fazer um míssil mágico que destrói. Não destruiu nada. Assim, ó, filho, ó. Viu? Assim, ó. Eu vou fazer um bem forte, ó. Fica vendo. Tá vendo? Fica ver. Aham. Vou jogar aqui. Destruiu. O que foi? O que foi? Não destruiu. Destruiu, sim. Você é mentiroso. Ah, é? Eu também vou te prender. Ah, não. 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 Eu vou morrer. Papai. Papai. Ai, meu Deus. Esse meu filho. Ah, esse meu filho. Se pudesse ter um filho arceus, isso é muito... Por que você tá indo embora? Eu tô triste. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada. Ah, não fica triste. Vem cá, filho. Vem cá. Não. Sabe o que eu vou ser agora? O que? Eu vou ser igual a esse Pokémon aqui. Mas isso não é um Pokémon. Eu sou Pokémon igual a ele. Parem de me desrespeitar, suas vaquinhas. Parem de me desrespeitar. Você não é uma vaca. Você não é uma vaca. Então, o outro mundo sabe aqui que você não é uma vaca. Tá sério isso? Filho. Para de ficar fazendo essas coisas. Vou destruir todas as vacas. Tuas cópias de Milk Tank. Ah, é? É? Vou tirar seu videogame. Vou tirar seus amiguinhos. Não vou deixar você falar com o Chirinho. Você não falhou isso. Ah, agora saiu do mamão, né? Não, é porque eu sou uma vaca. Você não é uma vaca. Sabe o que eu vou ser agora? O quê? Agora eu sou um porquinho. Ah, não! Não! Não, é um porco. Ah, não. Ah, não. Isso nem é uma imitação boa de porco, filho. Parece que tá mordendo alguém com nhaque, nhaque. Sabe, o único que o Pokémon consegue fazer isso é o Pokémon novo. Conhece? Que Pokémon novo? Bom, é isso? Ah, não! Assim, agora sim tá bom. Né, filho? Quando ele conversar de verdade, ele fala. Quando ele conversar de verdade, ele fala. Isso, vai. Vai logo! Ai, que saco! Não é! Para com isso! Sabe o que eu vou fazer agora? Ah, não. Não vai imitar outro animal que você tá tentando achar, né? Claro que não. Longe de mim, papai. Só falta você tentar achar um animal diferente. Não tem outro animal diferente aqui. Não! Não, não vem cá, filho! Não vem cá, não! Aonde? Não, não, filho! Não, 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 não! Não. Não, não, não! Já sei. Oi, filho novo! Tudo bom? Esse ali é bugado, sabe? Aham, vamos ter vários filhos agora. Esses eu vou dar um monte de presente. Por que todos os meus filhos novos são maiores que eu? O que você tá jogando ali? Tá com ciúme, é? Ah, não. Eu não creio. Um filho maior que eu, né? Aê, um de alga verde. Sempre sonhei ter um filho de alga verde. Olha o ciúme dele. Olha o ciúme dele. Não é mais uma galinha, é? Cacá. Cê não é mais uma galinha. Cê destruiu os osos que tentam destruir os osos de alga. Cacá? Cê não vai fazer cocó aí, né? Cacá. Para com isso, isso é ridículo. Cacá. Eu vou deixar você aí, preso. É bem melhor. Não, não adianta berrar. Vai ter que falar normal. Cacá. Vai ter que falar normal. Eu não vou tirar tudo aí, não. Ah, não! Sai daí. Sai daqui. Eu virei um Entei. Cê não é um Entei agora, né? Eu sou um Entei. Tchau, papai. Não gostei. Vai, vai, vai voltar. Não! Sai daqui! E agora eu sou o Boruto. Tchau, papai. Como assim, seu Boruto?